RetroWare Se você cresceu jogando games de plataforma de tiro, é um fã desse gênero ou apenas quer se divertir com um game, a primeira olhada em Iron Meat chamará a sua atenção. Falando um pouco sobre a RetroVare, a desenvolvedora é bastante ativa na cena retro-gamer, principalmente pelos seus arcades. A 10 possui centros de arcades na Filadélfia e Nova Jersey nos Estados Unidos. Além disso, a RetroVare também desenvolve, publica e faz publicidade de games. Falando da história de Iron Meat, ela é apenas um pano de fundo para dar mais um motivo para a existência do jogo. Você, no papel de um destemido ou destemida soldado, são lançados em um mundo invadido por uma entidade perversa e destruidora chamada de Demit, uma biomassa interdimensional que consome tudo, sejam máquinas ou humanos e animais, transformando o mundo em um delicioso caos. O jogo mescla de maneira muito divertida a mecânica clássica dos arcades do final dos anos 80 com as dos console. Nesse ambiente, os jogadores lutarão contra vítimas possuídas e máquinas mutantes, dando vida a Vadim, lutando contra as hordas desfiguradas e descarnadas geradas pelos experimentos do cientista Yuri Markov. A mescla entre a jogabilidade arcade com a gameplay dos consoles ficou ótima no jogo. Assim que entramos na tela inicial, podemos escolher diversas configurações do jogo, bem como, descobrimos que podemos jogar com um amigo no multiplayer local, uma feature extremamente louvável em um universo que esmagadoramente privilegia o sistema multijogador online. O modo online poderia até existir, ainda que saibamos que nem sempre encontraríamos algum jogador, mas de fato, poderia haver um modo online. O jogo ainda propicia a escolha da dificuldade, o que, com certeza, ajudará os jogadores casuais a seguirem em frente, já que não estamos falando de um jogo fácil. A Iron Meet acontece em uma velocidade muito agradável, ainda que em alguns momentos pareça um pouco acelerado, a velocidade é perfeitamente ajustada à gameplay, sem parecer acelerado demais. Temos uma quantidade elevada de vidas, tornando o jogo justo, pois o jogador sempre fica com a sensação de que é possível terminar a fase por seus próprios meios. Entretanto, não se deixe levar pela quantidade de vidas, ainda que o jogo seja generoso, também pode ser muito punitivo com os jogadores mais desleixados. Temos a opção de continuar caso percamos todas as vidas, nesse caso teremos de recomeçar a fase. Podemos alternar entre duas armas durante a partida, além de nossa arma padrão. Com essa possibilidade, o jogo acaba ganhando alguma estratégia, pois você pode conseguir uma boa arma durante a fase e levá-la até o chefe, conseguindo alguma vantagem. Essas armas podem ser conseguidas destruindo alguns inimigos, ou mediante naves auxiliares que ficam transitando pela fase ou até mesmo destruindo alguns painéis. Jogando na dificuldade mais fácil, qualquer inimigo pode ser destruído apenas com sua arma regular. O fato de termos diversas armas, poderia ter um aspecto mais estratégico no jogo. Ainda que algumas armas possam ser mais eficientes contra determinados chefes, isso poderia ser potencializado, exigindo que o jogador cumprisse determinadas exigências para ter uma maior pontuação, ou até mesmo facilidade com determinado chefe, ou o contrário. Por exemplo, Para os fãs que procuram conquistas troféus, o jogo oferece uma variada grade para desafiar o jogador. Terminar as fases com determinadas condições, trajes e condições de tempo são algumas delas. Poucos troféus vão ser desafiantes, mas para quem gosta de dificuldade, terminar fases em neveis de dificuldades mais alto, ou em condições mais exigentes estão presentes. Quando conseguir coletar tudo, além da diversão, o intrépido jogador será presenteado com o troféu de platina ou os cobiçados 1000G. Quando começamos a jogar Iron Meat, somos imediatamente levados aos jogos de plataforma que fizeram sucesso nos consoles do final dos anos 80, começo dos 90, mas com refinamentos que só as gerações de consoles mais atualizados podem oferecer. A perspectiva de correr e atirar em todos os ângulos é mais um atrativo, pois os inimigos aparecem de todos os lados e das mais variadas formas. O level design é bastante variado, então temos de pular, abaixar, correr, parar, tudo isso enquanto continuamos a atirar freneticamente. O sistema de paralaxe é muito bonito e funciona perfeitamente, principalmente pela riqueza de detalhes do jogo, se passando em diversas locações, como cidades, florestas, cavernas e complexos industriais. Todas essas locações são recheadas de detalhes, que não apenas são abrangentes, mas também vívidos, com plantas carnívoras, vulcões em erupção, cidades sucumbindo, naves em declínio e tudo mais que você possa imaginar. Os inimigos não deixam nada a desejar, pois também possuem suas riquezas de detalhes. Todos os eles são coloridos, com roupas diferenciadas, ataques variados, bem como dezenas de armas diferentes. Uma aposta acertada foi a mescla de temas gore com sci-fi, deixando os gráficos do muito interessantes, ao menos no meu caso, fique extremamente atraído por todas as locações. É impossível passar pelo jogo sem ter a sensação de ter visto algo em algum filme de terror de baixo orçamentos de duas décadas atrás ou de ação. Quando chegar no chefe final, é impossível não ser lembrado de um determinado filme. Inclusive, nesse caso, vale ressaltar, CMO O Jogo tem uma pegada das mesas de pinball que usaram o tema desse filme, interpretado por Arnold Schwarzenegger, que se tornaram cult para os amantes desse tipo de arcade. Os chefes de fase do jogo são uma diversão à parte. Todos eles muito bem detalhados, e com ataques incrivelmente trabalhados. Se as fases oferecem uma dificuldade mediana, são nesses chefes que seremos testados. Teremos de passar por nove fases, cada uma delas com um chefe que será o ápice da diversão. Sonoramente falando, Iron Meat abusa de temas rápidos, empurrando o jogador para a frente. Boa parte das músicas são voltadas para o rock com algumas pitadas de música eletrônica. O jogador mais atento perceberá que os efeitos sonoros parecem estar levemente acima das músicas. Não sei se isso foi feito de maneira intencional, mas confesso que atrapalha um pouco, e acaba cansando, pois os efeitos, com a música de fundo, acabam confundindo o jogador. Iron Meat é um jogo divertido. Independente de alguns defeitos, ou até mesmo a dificuldade que pode inibir alguns jogadores mais casuais, a diversão está presente durante todo o jogo, não importa se você jogará cinco minutos ou cinquenta horas. As diversas armas, inimigos e chefes de fase, muito bem elaborados, são os pontos fortes do jogo. Quem passou horas se aventurando por contra nos anos 80, 90 vai se sentir em casa, com gráficos inspirados e uma gameplay direta e sem complexidade, é atirar, saltar atirando, abaixar metendo bala e se desviar enquanto atira mais ainda. Pensando no jogador casual, a desenvolvedora foi generosa em oferecer níveis de dificuldade e várias vidas à disposição do jogador. A Iron Meat não inova, e nem precisa, pois a diversão está presente no jogo, e isso é mais que suficiente para prender o jogador. Com uma diversão datada, gráficos marcantes, a Iron Meat é uma homenagem à experiência que muitos jogadores viveram décadas atrás. O cuidado da desenvolvedora com o jogo é evidente, e a cada momento que passamos jogando, notamos que tudo foi meticulosamente pensado. É notório que o mesmo cuidado que a desenvolvedora oferece na sua curadoria relacionada aos arcades, está presente em Iron Meat. Recomendadíssimo! 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 Recomendadíssimo!